O princípio de incêndio em um ônibus do Conjunto Milton Gavete, na Zona Norte de Londrina, mobilizou, é agora à tarde, o pessoal do Corpo de Bombeiros. O ônibus estava estacionado ao lado do terminal do Conjunto Milton Gavete, na Zona Norte de Londrina. Foi necessária a vinda de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Algumas pessoas que passavam por aqui, funcionários do terminal e também da empresa do transporte coletivo, conseguiram utilizar extintores para evitar que o fogo atingisse os outros veículos. Foi muito rápido a criação por parte, tanto dos funcionários como também de outros motoristas. Sim, é um princípio de incêndio aqui no terminal Milton Gavete, um micro-ônibus, teve esse princípio de incêndio, segundo os funcionários da Grande Londrina, disseram que o fogo começou por baixo ali do motor. Aqui no local, o Corpo de Bombeiros deslocou rapidamente, o Corpo de Bombeiros da Central, para fazer o combate às chamas. Chegando no local, percebemos que os funcionários tinham conseguido controlar as chamas com extintores e aqui o nosso trabalho será somente administrativo. Sergente, a grande preocupação eram outros veículos estacionados, aguardando a vez sair para o trabalho, ou seja, os motoristas, e deixaram os veículos aqui fora. De repente, proliferação do incêndio aí. Sim, aqui na parte de fora do terminal Milton Gavete, tem outros ônibus que ficam estacionados. Se esse micro-ônibus tivesse pegado fogo, se o fogo tivesse saído do controle, com certeza poderia essas chamas se alastrarem para outros veículos.